Música O veleiro brasileiro Cisne Branco partiu do Brasil no dia 27 de março para uma viagem de sete meses pela Europa. Após passar pela Espanha e Alemanha, o navio aportou na Irlanda na semana passada. A embarcação permaneceu cinco dias na capital irlandesa e recebeu milhares de visitantes. O capitão comandante vai mostrar pra gente agora o interior do Cisne Branco. Vamos lá! Música Dia de luz, festa de sol e o barquinho deslizar no macio do mar. Tudo é verão, amor se faz no barquinho pelo mar. Que deslinza sem parar, sem intenção, nossa canção, vai saindo desse mar e o sol. Beijo o parco e luz, dias tão azuis. Voltado o mar, desmaio o sol e o barquinho deslizar. E a vontade de cantar, sem um tal azul vilhastro sul. E o barquinho coraçado deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso é paz. Então já estamos aqui. Que parte é essa aqui do navio, comandante? Esse aqui é o cartão de visitas do navio, né? É o lobby da santa que nós chamamos. Aqui nós temos a santa Nossa Senhora da Boa Esperança. É uma réplica da mesma santa que existia na caravela de Pedro Alvarez Cabral. Aqui tem uma imagem do navio. Foi um presente recebido pelo estaleiro que construiu o navio. É a imagem do navio na entrada da Baía de Guanabara. Ali tem um outro presente recebido por um construtor alemão. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá. Pode levar a gente aqui. Então, nesse local aqui que nós estamos, acontecem reuniões de embaixador? A entrada é a entrada do navio, né? É o acesso ao interior do navio. Então, é uma área representativa do navio. Então, ela tem vários detalhes aí, madeira, dourado, que já começa a mostrar a característica de navio antigo, né? E esse aqui foi uma réplica perfeita do navio, exibindo as suas 31 velas, né? O navio tem 32 velas, só que uma é de mau tempo. Então, aqui estão expostas 31 velas. Uma é de mau tempo? Quando essa aparece, opa, perigo à vista. Isso, é. Então, aqui é uma réplica perfeita do navio, com as velas expostas. Esse aqui é o mastro principal do navio, né? O mastro mais alto, tem 46 metros de altura. E tem uma tradição nos veleiros, que vem da mitologia grega, que é colocada uma moedinha na base do mastro, por ocasião da construção, que ela representa o pagamento do transporte da alma dos tripulantes ao paraíso. Então, aqui tem uma moeda do Almirante Tamandaré, que é o patrônio da Marinha do Brasil. É uma moeda de 100 contos de réis, de 1936, que foi colocada por ocasião da construção do navio, uma moedinha igual a essa, na base do mastro. Então, essa é a réplica da moedinha que está lá embaixo, né? Que vai encomendar, pagar a vida de vocês. Se Deus quiser, num tão cedo, né? Isso, é. E mostra, assim, um pouquinho mais a intimidade de vocês, capitão. Onde vocês dormem, a cozinha, banheiro, essas coisas. Mas o pessoal está curioso em casa para ver. Esse aqui é uma das acomodações, um dos quartos? Esse aqui é um dos quartos, ele está desocupado agora, não tem ninguém morando nele, mas ele serve para a gente mostrar um pouco do que nós vivemos a bordo, né? Nosso dia a dia, como é a limitação de espaço. É um navio bem confortável em comparação a vários outros, mas ainda tem as diferenças da nossa própria casa, né? Claro. Então, vamos entrar aqui, vamos ver. Vamos ver aqui como é. Olha só, apagando a luz. Tem um quarto aqui. Gente, olha. O que é isso aqui, comandante? Olha, a gente coloca sapato aqui, a temperatura, não é? Cama. Vamos ver. E olha aqui a escotilha e a janela, né? Isso. Olha a escotilha. É a escotilha. Muito bonito, muito organizado aqui o armário. Opa, vou abrir aqui só um pouquinho. Ah, está vazio? Não tem nada aqui, olha. Como é a divisão de tarefas no navio? É, cada um tem a sua responsabilidade a bordo, né? É um navio bem atípico. Além das funções que nós temos administrativamente, a gente também tem a faina de vela, né? O serviço de vela. Quando a gente coloca a vela, que a gente chama MGV, Manobra Geral de Vela, todo mundo sobe, vai lá para cima, para o convés principal, e trabalha efetivamente no serviço de colocar as velas. É um serviço bem demorado. Todo mundo participa? Todo mundo participa. Para você ter a noção, o comandante assume a manobra nesse momento e o imediato, que é o segundo abaixo do comandante, ele fica de timoneiro, ele fica pilotando o navio. Então, para você ter uma noção de como demanda trabalho isso. Então, para a gente colocar todas as velas do navio, para você ter uma noção, demora cerca de quase duas horas. Demora cerca de duas horas para colocar todo o pano. E a nossa máxima velocidade, a máxima velocidade do navio, é quando nós estamos com vela. O navio, por projeto, ele pode chegar até 17 nós, que seria em torno de 30 km por hora. Isso é o máximo, é a velocidade máxima do navio? É, a velocidade máxima do navio com vela seria 17 nós, que seria 30 km por hora. E com motor, a velocidade máxima é 11 nós. Que chega a 50? 20, não, 20 km por hora. Ah, é, vamos lá, vamos lá. O que a gente vai ver agora? Cada cabine é suíte, não é? Cada cabine tem seu banheiro. E olha aqui, gente, tamanho bom, hein? Dá uns quatro de avião ou mais, olha só. Super limpo, gente, muito organizado, muito parabéns. Estamos aqui chegando... Na cozinha do Navio Veleiro Cisne Branco, onde são preparadas as refeições, que a nossa tripulação aí consome ao longo das viagens. Aqui é preparado o nosso pão, tem aqui a área da padaria. Vocês fazem o pão? O pão é feito... Pão em alto mar? Sim, nós temos três cozinheiros aqui no navio, fazem pão, feijão com arroz, para matar um pouquinho da saudade do Brasil. Aqui, diferente do que o pessoal está acostumado em casa, fogo, a gente, aqui é tudo preparado através de resistências, chapas, né, para evitar o risco de incêndio a bordo. Então, vocês fazem o quê? Café, almoço e jantar? É, café, almoço e jantar, a gente tem uma capacidade de até 180 refeições por dia, de preparo de até 180 refeições por dia. Esses três cozinheiros são capazes de preparar. Que horas vocês servem o café da manhã? Café da manhã, de 7 até 8 horas. E o almoço e o jantar? Meio-dia a uma da tarde e o jantar de 6 horas até 19 horas. Quem perdeu vai ficar sem comer. É. A gente dá um jeitinho... Disciplina. A gente dá um jeitinho brasileiro, mas a disciplina é fundamental. E é servido lá em cima. É, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha o tamanho da panela. Gente, gente. Não, e o peso da tampa? Está descongelando o jantar. Isso aqui já está? Está descongelando o jantar já. O que estaremos hoje para o jantar? Acho que é carne ou frango, não sei. Carne. Carne. Carne já está aqui, olha. Bandeirinha do Brasil aqui, olha. Ordem e progresso. Farinha. Ai, meu Deus. Eu posso levar para casa? Eu posso levar um pouquinho para casa? Farinha. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Que luxo. Vai ter algum evento hoje? Não. Essa aqui é a Praça d'Armas, o navio Vileiro Cisne Branco. Como eu falei, é um navio representativo. Aqui acontecem alguns eventos. Aqui é onde os oficiais fazem as refeições, onde são realizadas as palestras de treinamento da tripulação. E aqui o nome Praça d'Armas desperta uma certa curiosidade. Mas por que Praça d'Armas e não refeitório, ou bar, restaurante? É Praça d'Armas porque antigamente aqui eram guardadas as armas, né? Ficava longe da tripulação, porque antigamente tinha muita história de motim, muita ocorrência de motim. Não tem mais hoje não, né? Hoje em dia não tem problema de motim e as armas também não ficam mais guardadas aqui, mas ainda permanece o nome. Ainda permanece o nome. E essa aqui eu estou vendo. A bandeira do Brasil e a bandeira da Irlanda. Tem uma pessoa encarregada de pensar nisso em cada país que vocês aportam? Tem, tem sim. A gente já sai do Brasil com todas as bandeiras dos países que nós vamos passar e tem, como eu falei aqui na divisão de tarefas, sempre tem alguém pensando em alguma parte. Tem que pensar em tudo, né? O sino ali é pra chamar o pessoal pra hora do jantar, do almoço? Não, aquilo ali é uma tradição da marinha, né? Dos militares de marinha, que por motivo de comemoração, ou ele criou algum problema a bordo, então é resolvido, ele vai ali, bate o sino e isso simboliza que ele vai pagar a conta do refrigerante do pessoal. Então, significa que o bar tá aberto. Isso é uma tradição antiga que ainda permanece. Mas olha que bonito aqui dentro, gente, muito bonito, muito confortável, viu? Parabéns, parabéns, bonito mesmo. Vamos agora pra onde? Vamos. Ali tem os troféus do navio também. Esse aqui são os que vocês... O navio venceu a regata, Sudaméricas. Então, aqui tem alguns troféus. Aqui são as canecas dos oficiais, são dez oficiais a bordo, cada oficial tem a sua caneca. Cada oficial tem a sua caneca, é sempre com o cisne branco aqui, né? Esse é o modelo novo, né? O meu já não é desse modelo. Cadê a sua? Aqui, a minha ainda é assim. Ah, esse aqui do... Esse aqui é mais bonito, né? Um modelo diferente, não é? Aí, uma curiosidade, as nossas luminárias, elas... Hoje em dia, a gente usa luz elétrica, não tem problema, mas elas têm um eixo cardã que ela permite que, com o jogo do navio, ela fique estável, né? Então, se você mexer ali agora, ela é uma luminária móvel, só que era um avanço tecnológico que permitia que não pegasse fogo, antigamente, por causa do uso de lamparinas com a base de querosene. Então, hoje em dia, é só um efeito de decoração, um artigo de decoração, mas ainda... Mas é móvel. É móvel. Vamos ver. Verdade, gente. Olha, isso mesmo. Quando o navio está em um mar, assim, meio turbulento, já... Como é? Oi. É verdade, o navio está balançando e ela está parada, né? Ela fica parada. Gente, é verdade que cada um lava a sua própria roupa? Isso. E para secar essa roupa desde quase 60 tripulantes? É, nós temos secadoras e o pessoal, às vezes, guarda para... Prefere lavar no porto, onde nós atracamos, né? Tem briga de vez em quando, desentendimento? Não, o clima é muito bom a boca. 58 homens viajando junto? O clima é bom, o trabalho relaxa. Descuta no trabalho. Tá certo. E aqui estamos no timão. Parte bem importante da embarcação, não é? É, como eu te falei, o timão, ele fica aqui na área externa do navio, né? Então, o timoneiro, que é o militar que guarnece aqui, que pilota o navio e o oficial de quarta aqui em viagem, que toma conta do navio na hora que o comandante está dormindo. E nós ficamos aqui fora, pegando frio, sol, calor, e é um pouco diferente, né? Porque ele representa aí o timão antigo, coisas antigas. Hoje em dia, os navios usam joysticks, bem pequenos, e aqui ainda tem uma roda de leme, como nós chamamos, representando um timão antigo. É, um timão tradicional. Então, tem sempre alguém aqui? Sempre. Ele nunca fica sozinho? Não. Não pode? Nunca. É isso aí, gente. Então, é isso aqui. Então, daqui, do timão, do cisne branco, a gente vai se despedindo do cisne branco, do Vinícius, que foi super gentil e que mostrou toda a embarcação pra gente, tá? O cisne branco, quem do dia de lua, a gente se andou no arroz azul, porque o navio também mudou a luz. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência. Um excelente domingo. Domingo que vem a gente volta com mais Passaporte Meio Norte inédito pra você e não esqueça da nossa reprise, hein? Toda quarta-feira, às 11 da noite. Se quer entrar em contato com a gente, alguma sugestão sobre o programa, é só mandar um e-mail para PassaporteMN, arroba, MeioNorte.com. E se você deseja seguir as nossas viagens pelo Instagram, o nosso endereço é PassaporteMN, tá? Obrigada. Boa semana. E até agora. E até agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri